Olá, Osasco! Iniciamos mais uma semana, a semana que começou ensolarada aqui na nossa cidade de trabalho e que pode receber chuva nos finais de tarde dos próximos dias. Segundo a Climatempo, há 88% de chance de chover em Osasco nesta terça-feira. Então, prepare o guarda-chuva. Vamos agora aos destaques do jornal de hoje. Sessão solene enche o teatro Glória Giglio no Dia das Mães. Pode virar lei em tramitação um projeto que pode levar câmeras de segurança para as escolas municipais. E munícipe pede apoio à TV Câmara para encontrar sobrinha desaparecida. Os vereadores destacam a inauguração do Hospital Veterinário em Osasco nas redes sociais e compartilham as atividades em que estiveram e que vão participar nos próximos dias aqui na nossa cidade. Veja tudo isso e muito mais agora nesta edição. Celebração tripla alota o Teatro Glória Giglio no Domingo do Dia das Mães. Solene proposta pelo nosso vereador Josias Dajucco homenageou a trajetória de Daniel Barbosa de Andrade. Veja só. A Câmara de Osasco promoveu no dia 12 de maio uma sessão solene no Teatro Glória Giglio em homenagem a Daniel Barbosa Andrade, ícone na Juco. A Juventude Cívica de Osasco também formou 188 alunos e, além disso, a banda foi homenageada. Daniel, que segundo o vereador Josias estava contando as horas para o evento, disse o quanto estava emocionado. O professor atua há mais de 20 anos na instituição. Eu não esperava, porque os quatro títulos honoríficos que a Câmara oferece, eu já tinha recebido dois, e recebi mais dois hoje. Além de que eu faço de congregações, me emocionou profundamente, porque eu me dedico à educação há 60 anos. Eu tenho paixão para a educação, porque educar é capacitar a pessoa, formar a pessoa, formar cidadãos. O vereador Josias falou sobre a placa de honraria para a banda, que já se apresentou também em outros estados, além de São Paulo. A Juco, para mim, é um lugar especial. E hoje, quando eu presto essa homenagem à banda da Juco, é exatamente para mostrar para as pessoas que a Juco não está preocupada em dar emprego para esses jovens. Nós estamos preocupados em qualificar eles e dar oportunidade. Hoje, nós temos ex-alunos tocando na banda da Juco, e a banda é referência hoje no estado de São Paulo. Ela abre eventos importantes, ela participa do desfile 7 de setembro, ela já viajou para outros estados. E hoje, eu presto essa homenagem ao maestro Egídio, que está à frente dessa banda musical, e a todos os alunos que participam. Então, parabéns à banda da Juco, que vocês continuem cada vez mais, levando essa alegria, levando a musicalidade, porque a música conforta nossos corações. E hoje, quando a banda tocou aqui, a gente via a alegria e a emoção nos olhos das pessoas. Então, é pouco o que eu estou fazendo para essa banda, que tanto tem dado orgulho para a juventude cívica de Osasco, a nossa querida Juco. O maestro Egídio Pinheiro contou o quanto é gratificante ver os alunos músicos se destacarem. Estar à frente de uma banda, instruir crianças na música, na arte, encaminhá-las nesse sentido, além do campo profissional que a Juco já atua, representa o que para você, maestro? Para mim, representa tudo, em questão de arte, por exemplo, encaminhar as crianças para o melhor caminho do profissionalismo. Eu acho que, musicalmente falando, direcioná-los para o meio profissional da arte e também fazer o trabalho social, resgate da cultura da música instrumental no nosso município, no país todo. Eu acho que isso é muito importante, é válido, trabalhando um a um, dentro das suas dificuldades musicais, sociais, etc. Então, eu acho que é um trabalho muito gratificante. E já que a solenidade aconteceu na manhã do domingo do Dia das Mães, a Juco prestou uma homenagem a essas mulheres. Sara, uma das integrantes da Juventude Cívica, cantou para as mamães que estiveram na sessão solene e merecidamente foram homenageadas. Mãe, você para mim é o melhor exemplo de mulher. Muito legal, muito emocionante essa matéria e esse evento. Muito obrigada, Ana Paula e a todos da TV Câmara pela belíssima reportagem. E parabéns à banda da Juco, aos formandos e também ao professor Daniel da Juco. Muito bom. E olha só, uma moça solicitou uma viagem de carro em um aplicativo de celular e desapareceu. O repórter Eliabe Vicente estava na rua e foi abordado pela tia da Yasmin, que pediu a nossa ajuda para divulgar o caso. Veja só. Oi, a Yasmin Kiriakopoulos. Ela sumiu na sexta-feira aqui na cidade de Osasco, pegou um Uber e já há quatro dias está desaparecida. E quem tiver notícia dela entrar em contato, 012-4141-2929. Família está desesperada, a gente não tem mais o que fazer, estamos pedindo ajuda para todo mundo. Quem puder ajudar, qualquer ajuda para nós está sendo bem-vinda, porque a família já está sem esperança dela estar morta. Porque não tem notícia de nada da menina, ela só tem 16 anos, 16 anos, é uma criança. E ela sumiu, gente. Não sei mais o que falar, não sei. Eu só quero achar ela. É isso aí. Caso você tenha visto a Yasmin Kiriakopoulos, esse é o sobrenome dela, ou tenha alguma informação que possa auxiliar a família a encontrá-la, entre em contato com o telefone 98947-9103. O DDD é o daqui de São Paulo, 011, ok? E veja a seguir. Vamos falar de segurança. Fique aí para saber o que pode virar lei e tornar as escolas municipais osasquenses ainda mais seguras. É daqui a pouco. É triste olhar o mar e não poder surfar. Sentir o vento no rosto, a maresia, a areia. Ficar tão perto. Sentir a água chamando. O surf sempre foi a vida do Luiz. E para ele, é muito difícil. Quando o mar está completamente sem onda. Quando você ajuda a aceder, o problema do Luiz é igual ao seu. Sua doação permite que milhares de pessoas sejam atendidas em um dos maiores centros de ortopedia e reabilitação da América Latina. Não deixe de doar. Bem, bora remar então, né? ACD. Vida é movimento. Estamos de volta com Câmara Notícias e agora o nosso assunto é segurança. As escolas municipais poderão ser monitoradas 24 horas por dia em Osasco. O Eliabe foi entender melhor sobre a proposta no Pode Virar Lei. Veja só. A segurança dos alunos e a preservação dos prédios nas escolas municipais estão sendo discutidas na Câmara de Vereadores e na Prefeitura. Com a proposta do programa Escola Mais Segura. O vereador Daniel Matias enviou um requerimento à Prefeitura Municipal de Osasco solicitando o estudo de viabilidade do projeto Escola Mais Segura. A ideia é que a escola tenha câmeras de vigilância, de monitoramento e que esse monitoramento seja feito 24 horas. Outro pedido também deste programa é para que a GCM visite as escolas diariamente. A gente vai conversar agora com o vereador Daniel Matias aqui no gabinete para entender um pouquinho mais desse programa Escola Mais Segura. Vamos lá. Vereador, há alguma motivação especial para a criação desse programa Escola Mais Segura na cidade de Osasco? Na verdade a motivação principal é produzir a segurança que as famílias, os pais precisam quando têm os seus filhos nas escolas. A gente tem acompanhado alguns acontecimentos que têm acontecido no Brasil. E a gente sabe de alguns casos até de violência que acontece nas escolas, de roubos, de furtos que acontecem na escola. E a escola mais segura é com o objetivo de fato de você ter um monitoramento que possa dar essa segurança, de que possa ter alguém acompanhando essas ações, as entradas dos alunos, a saída dos alunos, o comportamento desses alunos dentro da sala de aula ou num pátio da escola. A gente sabe, por exemplo, que às vezes pode ocorrer de evasão escolar ou de invasão dentro da escola. Então tudo isso é uma medida de segurança. Nesse momento a solicitação é de um estudo de viabilidade, porque tem impacto financeiro. E é lógico que a gente tem discutido isso com a guarda municipal. Hoje a guarda já efetua esse trabalho, então a gente precisa fazer esse diálogo, saber qual o melhor formato que isso poderia acontecer, porque também pode envolver a polícia militar, que também tem o trabalho de ronda escolar. Então é uma abertura de um diálogo com o executivo, com a guarda municipal. Já estivemos conversando com o comandante Raimundo, que é uma pessoa muito comprometida com o serviço da guarda. E a gente sabe que é uma evolução para esse momento. O projeto tem como objetivo a instalação de câmeras de segurança dentro das escolas e visitas diárias de agentes da guarda civil municipal. A proposta de Daniel Matias foi inspirada em casos de roubo e violência em escolas municipais. O vereador conversou com o comando da GCM para assimilar, de forma mais ampla, as demandas da guarda municipal. Com certeza. Era um projeto do nosso prefeito reativar a ronda escolar. E com isso nós conseguimos, através da eficiência dos nossos inspetores, como o senhor mesmo já citou, o inspetor Ubaldo, deslanchar esse projeto. Hoje nós temos mais de 140 escolas. E com o monitoramento vai se tornar algo extraordinário. Pois teremos olhos em todos os momentos dentro da escola. A ideia do programa é que as imagens sejam acompanhadas por uma central exclusiva 24 horas, o que vai permitir intervenções imediatas em caso de vandalismo, atentados, uso e comércio de drogas, violência, assédio, assaltos, dentre outros crimes. Olha, eu acredito que é uma ferramenta imprescindível hoje para a questão da segurança usar a tecnologia. Essa ferramenta, além de ajudar as escolas no conceito do patrimonial, existe também a questão da segurança que é muito importante. Isso vai otimizar os nossos meios de vigilância e até favorecer até uma investigação posterior, se caso acontece algum sinistro nesse local. Então, uma ideia esplêndida, muito bem-vinda e, se Deus quiser se der certo, é de suma importância, tanto para o policiamento, que vai otimizar, inclusive são mais olhos lá cuidando daquela região, facilitando o nosso trabalho de intervenção posterior ao sinistro. E até mesmo porque é mais importante, é a prevenção que vai ter nesse local. Então, é de suma importância. É isso aí. Vamos continuar acompanhando o projeto de lei que pode virar lei aqui na nossa cidade. Muito obrigada, Eliabe. E veja a seguir um giro pelas redes sociais dos vereadores. Não saia daí. Será que você não tem uma solução inovadora querendo sair da gaveta? Pode ser projeto para combater a perda de água ou talvez um aplicativo. Quem sabe uma nova tecnologia para ajudar na limpeza dos rios. Se ela continuar aqui dentro, ninguém nunca vai saber. Inscreva-se no Pitch Sabesp. Juntos a gente pode mudar isso aí. Os melhores projetos vão receber toda ajuda para virar realidade. Pitch Sabesp. Aqui, suas ideias fluem. Chegamos ao final do primeiro Câmara Notícias da semana e vamos agora ao giro nas redes sociais dos vereadores. Vamos lá. Pode girar. E no giro nas redes nesse final de semana, claro que teve muita celebração ao Dia das Mães. Quem destacou uma homenagem nas suas redes sociais para as mamães foram os parlamentares Ricardo Silva, que disse para a mãe A parlamentar Lúcia da Saúde deixou um recado carinhoso também para a mamãe Por esse dia especial, amor de mãe, um amor infinito e gratidão por sempre cuidar de mim e dos meus irmãos sempre se preocupando com tudo e com todos Em seu nome, quero parabenizar todas as mamães do Brasil Hashtag te amo Di Paula também deixou o recado Mãe, a palavra mais doce e meiga do universo Hashtag vereador de Paula Didi também deixou um recado Parabéns a todas as mães Mudando de assunto, o Batista da Comunidade deu destaque à Multirão de Emprego que irá acontecer essa semana Em comemoração ao mês do trabalhador iremos realizar no Jardim Dávila o Multirão de Emprego Serão aproximadamente mil senhas diversas empresas vagas para jovem aprendiz, carteira de trabalho e diversos outros serviços Daniel Matias disse que participou do Gospel Day Osasco realizado na Arena VIP neste sábado Foi um evento musical gospel com a apresentação da cantora Aline Barros e outras atrações E ele disse Estamos aliançados pela cidade O vereador Toniolo parabenizou a entrega do Hospital Veterinário feita pelo prefeito Rogério Lins no sábado dia 11 O mais novo e moderno Hospital Veterinário da região, ele disse Também foi destaque do Mário Luiz Guidi essa iniciativa do prefeito Ele fez questão de ressaltar a gratuidade dos atendimentos no Hospital Veterinário Jair Asaf comentou nas redes sociais dele que recebeu na sexta-feira dia 10 do 5 a visita do professor de tênis Ilson Onuki junto com o aluno Danilo de Oliveira Ele disse que ficou feliz em saber que ainda existem pessoas que amam o que fazem Muito legal Parabéns professor Ilson Onuki Por fim, Nida Pizzaria deu destaque à conclusão de uma reforma solicitada por ele na Avenida Antônio Carlos Costa com a Avenida Santo Antônio Ele agradeceu que a reforma foi concluída neste final de semana Parabéns ao vereador Fechando com Cláudio da Locadora que disse Graças a Deus iniciamos as obras da ponte na rua Belmiro Álvares com Walt Disney no Jardim Helena Maria Obrigado a todos os envolvidos E ele destacou quem participou dessa ação Estivemos aqui hoje com o nosso prefeito Rogério Lins com algumas outras lideranças aqui e essa obra ela está sendo iniciada hoje aqui como vocês podem ver aqui já máquinas já começando o trabalho sendo retirado aqui todo esse resíduo aqui onde eles vão abrir aqui e vão colocar arruelas aqui para comportar toda a vazão de água que passa por aqui e o prazo de entrega que a empresa passou aqui para nós é um prazo de entrega de 45 dias E haja trabalho hein os vereadores na rua fazendo muito trabalho pela nossa cidade Esse foi o Câmara Notícias de hoje essa e outras edições do jornal ficam sempre disponíveis no site da Câmara que é osasco.sp.leg.br também no Youtube da TV Câmara Osasco e no nosso Facebook acompanhe também todas as notícias do Poder Legislativo acessando nossas redes sociais temos Twitter, Facebook Instagram tá tudo lá pra você entender o trabalho que a Câmara vem realizando eu desejo a você uma excelente semana e te espero na próxima edição do Jornal Tchau Tchau Tchau